Olá, sobreviventes do apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fala 76BR e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês os métodos aí de farm de cartão de acesso nuclear, beleza? Lembrando que além do método que eu vou estar mostrando agora, você também pode estar adquirindo na temporada, tá? Tem alguns níveis da temporada que dão na loja atômica, de vez em quando dá de graça esse item e também você pode estar comprando de players, beleza? Ou vendendo, tá? Geralmente o preço vai de 250 a 1000 caps, beleza? Mas, se você quiser adquirir por conta própria esse cartão de acesso nuclear, basta você iniciar uma missão, tá? Durante a quest principal você naturalmente vai iniciar ela, beleza? Mas ela é repetível, você pode estar fazendo ela várias vezes em seguida, tá? O requisito, obviamente, é você ter feito a quest principal oficial no Converse, o qual você vai liberar uma área de comando aí no bunker de Whitespring. Então você precisa ter acesso ao bunker de Whitespring e precisa ter acesso à área de comando do bunker de Whitespring, tá? E aí você vai num computador vermelho que vai ser indicado aí pelo caminho no vídeo e vai iniciar aí selecionando a primeira opção, uma missão especial, né? Que é perseguir, buscar, destruir. É uma missão que vai te indicar a localização de um robô de carga, tá? Você vai, basicamente, ir até o local do mapa onde esse robô de carga está, vai derrubar ele, beleza? Vai fazer o lockpick e dentro da bolsa que ele vai estar carregando, você vai encontrar o cartão de acesso, beleza? Todos os outros jogadores que estão na área também podem fazer o loot desse caixote, beleza? Sem pegar o seu, é basicamente instanciado, cada um vê um item diferente lá. Aí você pode chamar todos os amigos que estiver próximo aí pra cada um pegar um também, beleza? Pra ter mais de um cartão, todo mundo, beleza? Eu não tenho certeza quantas vezes você pode estar iniciando essa missão, beleza? Eu acredito que no mínimo uma vez ao dia, beleza? Mas é uma missão que você pode estar fazendo aí pra farmar esse cartão de acesso com você e o pessoal da sua equipe. Show de bola! Então é basicamente isso, tá? Vou deixar esse vídeo aqui salvo pra quem tem curiosidades aí como obter um cartão de acesso. Tá faltando cartão de acesso. Hoje em dia tá muito fácil obter cartão de acesso, mas tá aí um dos métodos que você tá farmando também, beleza? Então é basicamente isso. Se esse vídeo foi útil pra você, deixa aquele like, se inscreve no canal. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto e até a próxima.